A dívida hoje do Atlético em torno de 1 bilhão e 300 milhões, ela seria equacionada de alguma forma por essa SAF? É, parece que eles assumiriam a dívida, né? Toda? Assumiriam a dívida toda e ainda teriam a porcentagem do clube. É assim que acontece? E a gente deve 400 milhões, em torno de 400, 500 milhões pro Menin, então provavelmente alguma porcentagem vai pra ele nessa história também. Olha, a gente sabe que não é assim que acontece, né? Vai chegar no dia, aí vai falar assim, não, negociamos por 2 bilhões. Aí tirou 1 bilhão e meio daqui, vai 9 e tudo, aí joga pro pessoal que foi 2 bilhões o negócio, quando na verdade não foi bem esse valor. Certo é, né, que a lei da SAF no Brasil, ela tem essas possibilidades, né, de a dívida ser... Agora falando sério, eu acho que é uma burrice intelectual, eu vou usar esse termo, severo e duro. Burrice intelectual, quem pensa que SAF não tá aí pra pagar dívida? Tem que pagar dívida. Pra mim é burrice intelectual, porque o camarada, ele sabe que não é isso, mas ele insiste em falar. Não, isso é pra dar calote e tal, é burrice intelectual. Tem gente aí falando que é vigarice, é burrice intelectual você achar que não tá pra pagar dívida. Porque os times são endividados, eu não vou colocar o América nesse bolo, porque o América... O que o América tem de dívida tá bem equacionado, até porque durante sua história o Saúl foi muito cuidadoso. Já Atlético e Cruzeiro são muito endividados. Os clubes no Brasil estão bem endividados. Então quando você tem a SAF, é a garantia de que essas dívidas serão quitadas. Ou então, meu amigo, o dono da SAF vai ter que tirar do patrimônio dele pra quitar. De um jeito ou de outro, vai ser quitado. Porque, por exemplo, o Ronaldo, ele quita agora a dívida do Cruzeiro em cinco anos. Cara, pra ele é uma maravilha. Por quê? Porque ele vai ser o dono até o quando ele quiser e depois que ele quita essas dívidas, começa a entrar dinheiro aí no caixa. É a mesma coisa da SAF, de qualquer outro clube de futebol nesse aspecto. Então você que acha que é pra dar calote, é uma burrice intelectual isso que você faz. É, eu acho que dá pra enganar a SAF que você consegue empurrar um pouco, né? A dívida mais pra frente. Não, não empurrar, não empurrar. Não, mas você vai ter que pagar. Vai ter que pagar, vai ter que pagar. Mas você não empurra. Mas é que você ganha um tempo a mais, né? Não, para com bloqueios, por exemplo, nas contas. Sim, então empurra. Não, não empurra, não empurra. Você vai que, por exemplo, o Cruzeiro já tá fazendo os repasses pra associação e a associação já está efetuando esses devidos pagamentos. Então você tá pagando, só que você tá pagando nos prazos, entendeu? Não é empurrar. Empurrar é assim, não tô pagando nada agora e daqui a cinco anos eu pago. Aí você empurrou. Se você já tá pagando agora, você tá pagando a dívida. Correto. E empurrar é ruim porque tem aqueles juros, do Fred, por exemplo, tá em quanto já? Tá em 38 milhões. 38 milhões e isso, a conta... Era um 10 milhões. É, de 10 passou pra 38. Caramba, tá vendo? E o pior de tudo é que ele quer passar a dívida pro Cruzeiro pagar pra ele. Porque o Cruzeiro parece que deve 25 milhões pra ele. E ele quer colocar o Cruzeiro na jogada pra pagar pra gente. O Cruzeiro deve 25 ou ele quer 25? Ele quer 25. Ele quer 25, exatamente. Aí tem uma outra questão, que é mais ou menos assim. Você tá com a SAF, você faz a negociação com todo mundo que você deve, certo? E aí você chama o cara que você tá devendo e fala assim, ó, quanto que eu te devo? 20 milhões, eu tenho 12. Você aceita? E se o cara não aceitar, ele vai pro final da fila. Aí o cara recebe daqui a cinco anos. Então quem vai ter que pagar ele, se for nessa condição, vai ter que ser o Fred. Tchau, tchau. 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 Obrigado.